Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo mais uma gameplay de PUBG, caso você não tenha visto, eu já trouxe gameplay desse jogo aqui no canal, beleza? E antes de tudo eu quero me desculpar por ficar tanto tempo sem postar vídeo, é porque o meu Windows deu problema, então eu tive que instalar ele, só que no meio deu problema, e aí eu tive que instalar de novo, enfim, basicamente eu fiquei umas duas semanas só instalando e desinstalando o Windows, até que eu instalei e finalmente deu certo, beleza? Eu não sei o que estava acontecendo, mas o importante é que está funcionando. Falando nisso, eu estou com um jogo novo que eu baixei aqui e já instalei, é um jogo que eu gosto muito, eu não vou mostrar o modo história dele, eu já estou bem avançado no jogo, mas enfim, eu quero trazer uma gameplay dele logo mais, beleza? Então vamos estar dando início aqui na gameplay, deixa eu ver, a mapa está certa, clássico, primeira pessoa. E aí, solo, ok. Beleza pessoal, voltamos, já estamos aqui no avião, e só para avisar eu coloquei em terceira pessoa, porque no modo de primeira pessoa eu não achei ninguém para jogar, estava demorando muito, foi até uns 7 minutos procurando partida, então eu acabei colocando em terceira, beleza? Deixa eu ver aqui... Ah, eu vou cair aqui na escola. Deixa eu ver... A gente vai passar bem em cima. Eu acho, né? Não, melhor eu marcar. E pessoal, também eu estou com... o meu mouse está com um problema aqui, que do nada o boneco fica batendo, ou se estiver com a arma na mão, fica dando tiro sozinho. Esse mouse meu aqui já está bem acabadinho. Está na hora de comprar o novo. Então, se do nada eu começar a atirar ou dar soco, vocês já sabem o que é. Eita, já caiu um aqui comigo. Não, ele vai ali para aquela outra cidade. E vocês podem ver que o gráfico, nossa, está ótimo. É, começou a renderizar tudo. Caraca! Não vou, não. Rapaz, eu não vou mesmo. Eu não sou tão bom assim para cair com aquele tanto de gente, não. Eu não sou bom nem para cair com um cara só. Imagina com aquela porrada de gente. Está doido. Olha lá, viu? Estou dando soco sozinho, não estou apertando o mouse. Ela tem que fazer o quê? Dar umas porradas no mouse, para ele poder voltar ao normal. Caraca! Vai, desgraça! Olha lá! Caraca! Pistolinha não, dessa vez não. A pistolinha já me salvou várias vezes. Droga! Faz um tempo que eu não, é, que eu não jogo, pessoal. É, então, eu estou meio perdido um pouco ainda. Calma aí, para, para baixar, é, não. Calma aí, para, ah, o C, beleza. Não, a pistolinha. Ah, que merda. Tá, a granadinha, que sempre é bom. Calma aí. Calma aí. Vou tentar... Arrumar. Deixa eu ficar aqui. Tem algum lugar alto para ele me dar tiro? Não, né? Tá, então... Opa, tem essa janelinha aqui, ó. Perigosa. Deixa eu ver. Ah, não. Tem como ele passar por aqui, não. Eu espero. Mas, enfim, eu vou dar uma organizada aqui na sensibilidade. E já volto, beleza? Beleza, pessoal. Voltei aqui. É, não melhorou muita coisa, não. Mas, não importa. E eu já andei dando os tiros aqui. É... Quer dizer, eu não, né? Meu mouse. Porque por mim, não dava tiro nenhum. Mas, essa merda decidiu dar tiro sozinha. Mas, enfim. Caraca, a sensibilidade não mudou merda nenhuma. Deixa eu ver aqui. Beleza, entra. Olha lá, viu? Dando tiro sozinha essa merda. Deixa eu tirar essa merda na mão. Senão, eu vou gastar a bala toda. E, na hora que eu encontrar alguém, eu não vou ter munição. Caraca, o lag é muito grande, mano. Caraca, tá doido. Meu Deus. Calma aí. Eu quero isso. 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 Caraca, o maluco tinha muita coisa. Pega tudo. Bandagem, quanto mais tiver, melhor. Pô, o colete é bom, só... Ah, dane-se. Agora, eu quero essa. Aí, eu vou pegar mais o resto. E, beleza. Pega aqui a munição. Aí... Pronto, pega só isso mesmo. Agora, deixa eu deitar aqui. Estão organizada. Beleza, pessoal. Acho que eu tô pronto. Deixa eu ver. É. Acho que sim. Estou pronto. Essa aqui já tá com um silenciador. Boa. Aí. Só que não vai adiantar merda nenhuma. Com esse lag todo, eu não vou conseguir matar ninguém. Pô, o cara apareceu aqui. Do nada, eu comecei a errar tudo. Eu mirava pra um lugar, quando eu ia ver, eu já tava atirando em outro. Tem gente aqui, tem gente aqui. Desgraçado. Desgraçado. Caraca. Deita, desgraça. O filho da mãe veio atrás de mim, rapaz. Caraca. Pô, muito difícil jogar com esse lag. Dessa vez, como eu não tô gravando com o MSI, aí não dá pra vocês verem o FPS. Eu tô gravando dessa vez com o Bidecam. O jogo tá batendo no máximo 20, deixa eu ver. Uns 23 FPS. Ih, rapaz, nunca tinha vindo aqui, não. Pô, legal. Tá, mas vamos meter o pé, senão eu vou acabar morrendo aqui. Eita, rapaz, não sobe não. Não vai subir não. Subiu. Esse não vai não. Subiu. Esse vai. Ah, moleque, sabia? Pô, legal. Eita, porra. Tiro, tiro. Ele deu só, acho que ele tá bem camuflado aqui. Olha lá, viu? Ele viu que eu virei. Aí ele fez o quê? Ficou deitadinho. Deixa eu chamar ele. Nossa, caraca. Chega que eu tô ouvindo esse áudio travando. Bora, amiguinho. Dá tiro. Cadê você? Vai, vai, vai. Eu atupelo ele sem querer. Opa, lá vazou o filho da mãe. Eita, porra. Eita, eu vou conseguir muito. Isso, eu vou conseguir muito. Olha, fez da mãe, já explodiu o meu carro. Eu acho que ele não tá mais ali. Cadê, calma aí? Olha lá, olha lá. Acertei. Acertei ele novo. Não, não sei se acertei ou não. Opa, lá. Foge não, parceiro. Foge não, volta aqui. E aí ele vai vir com tudo. Cadê o maluco? Meu Deus. Cadê o cara? Sumiu. Cadê? Deixa eu chegar perto de uma árvore. Vê se ele vinha. Pô, o bichinho vazou, oi. Caraca, mesmo com aquela fumaça eu ainda acertei ele. De cagada. Eu só saí, é... É... Dando tiro só. Ó, caiu um drop ali na frente, ó. Tem que tomar cuidado. Deixa eu pegar mais aqui... Bandagem. Pô, tá ali, ó. Se alguém meter a cara eu posso acertar. O problema é que pode vir alguém... Aqui por trás também. Jogo, por favor. Não dá tiro sozinho. Por favor. Pode vir alguém aqui por trás, ó. Ó lá, lá, lá. Desgraçado. Caraca. Não, eu errei. Caraca, eu sou muito ruim de mira. Não, mano. Não tô acertando que eu tô errando aí. Acertei. Nossa. Caraca, eu não acredito que eu ia resistir, mano. Caraca. Ó, meu coração. Disparou. Tá doido. Não, pode falar mal aí nos comentários. Caraca. Pô. A culpa é minha. É. Mas também não é 100%. A culpa também é do lag. E às vezes eu miro pra um lugar. Na hora que eu dou o tiro, a arma vai pra outro. Mas também eu tenho culpa nisso. Bom, eu não me importo se eu... Se eu perder. Já cheguei até aqui, pô. Tá bom demais. Pô, não sei se eu me arrisco. Eu vou naquele loot ali. Não, eu vou me arriscar, não. O corpinho do cara tá ali ainda. Caraca, mas como eu errei aqueles tiros. Meu Deus. Ali, pessoal. Ali, 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 ali. Ó. Ele vai lá no loot, é isso? Não, ele deitou. Esperto. Por que ele viu alguém? Acho que não. Mas ele deitou ali no mato. Opa. Ali, rapaz. Caraca, o cara tá com muito lag. Ah, que merda. Ah, não. Fui desconectado. Como assim, mano? Reconectado. Logo, desgraça. Ah, não. Tá de sacanagem. Não acredito que eu vou morrer por causa disso, mano. Eu não acredito que eu vou morrer por causa disso. Caraca. Não, já era. Morri já. Morri. Caraca, mano. Mas que merda aconteceu? Caraca. É, pessoal. Caraca. Eu descobri o que que é. A merda do meu tio. Tá cortando as árvores ali atrás. E derrubou o fio todo da internet. Caraca. Aí eu fui olhar ali atrás. O roteador tá todo no chão. Saiu o fio da tomada. O fio da rede. Caraca, que raiva. Nossa, mano. Eu não acredito nisso. Que merda. Caraca. Eu tô muito nervoso. Bom, pessoal. Eu vou finalizar o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Logo mais vai ter mais vídeo aí no canal, tá bom? E do jogo novo que eu baixei também que eu falei, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. E valeu. Que merda. E valeu.